Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Estou de volta para mais um unboxing aqui no canal, mais um vídeo aqui abrindo uma edição. E no vídeo de hoje vamos abrir aqui juntos esta edição de Bohemian Repsody. Então aguentem aí que eu já volto. E se você é novo aqui no canal, dá uma força aí para a gente, se inscreva, não custa nada e vai ajudar bastante aqui o canal. Pessoal, esse filme aqui eu assisti ele no cinema, lá quando ele foi lançado, gostei bastante do filme e não via a hora de conseguir aqui a edição em Blu-ray. E eis aí que agora finalmente consegui a edição, está aqui em minhas mãos e a gente vai abrir aqui juntos. Já vou mostrar aqui para vocês, olha só como que ele chegou. Chegou um pouco surrado aqui da viagem, mas eu espero que seja somente aqui o plástico mesmo. E não tenha acontecido nada aí com o disco. Então olha só como que ele veio, ele veio desse jeito, meio atropelado aqui, meio esmagado. Então eu vou tirando aqui então esse plástico para a gente já ver certinho aqui como que está, né? Então olhem só pessoal, esse filme aqui eu acredito aí que todo mundo já deve conhecer, né? Um filmaço, ganhou aí alguns Oscars, né? Então está aqui o filme que conta aí a história do Queen. E olhem só pessoal, realmente ele veio aqui um pouco batido, né? Um pouco danificado, eu vou ter que trocar esse estojo, né? Ele está bem machucado aqui, bem rasgado. Mas depois eu troco o estojo e ele volta a ficar aí novinho. Olha só pessoal, que legal, né? O que temos de bônus? A performance completa do Festival Live Aid, gravada para o filme e não exibida nos cinemas. Tem o Rami Malek tornando-se Fred, a aparência e o som de Queen e recriando o Live Aid. Então estou muito curioso aí para assistir esses bônus aqui que parecem muito legal. Bom, pessoal, o Bohemian Rhapsody é uma celebração fascinante da banda Queen. Sua música e seu extraordinário vocalista Fred Mercury, que é o Rami Malek, que desafiou estereótipos e convenções para se tornar um dos artistas mais amados da história. Acompanhando a ascensão meteórica da banda, seu som revolucionário e a carreira solo de Fred, o filme também aborda a reunião dos seus integrantes e uma das maiores performances na história do rock. Idiomas em inglês, espanhol e português, 134 minutos, uma classificação aí, 14 anos. Muito legal, né pessoal? Uma pena aí que veio bem danificado aqui o estojo, mas depois eu troco e fica novo de novo. Então vamos lá. Olhem só aqui a arte do disco. Um disco todo roxo, né? Olha que legal. Eu achei legal essa arte, né? Bem bacana. Eu só conferir aqui se tem alguma coisa no disco. Não, realmente o disco aparentemente está certinho. Está bonitinho. Então é isso, pessoal. Está aqui o unboxing. Como sempre aí, um vídeo mais rápido, um vídeo mais direto, somente aí para a gente conhecer a edição. E agora eu vou assistir o filme de novo, vou assistir os bônus aqui. E depois eu volto com um review completo, trazendo aí para vocês curiosidades e informações sobre este filme aqui grandioso. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo.